Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André de Souza, eu vou fazer aqui alguns comentários, conforme o vídeo anterior eu falei de 5 pontos positivos da ANC para longas viagens de moto. Agora eu vou levantar aqui 5 pontos negativos da ANC, que eu comprovo isso e já verifiquei em vários grupos também, já vi muita gente reclamar. Eu vou colocar 5 pontos negativos para a ANC como uma moto de longas viagens. Também vou deixar claro aqui pessoal, que tudo que eu colocar aqui não denigra em nada a imagem da moto. Na minha opinião eu continuo indicando a moto como a principal moto de média cilindrada para viagens longas. Mas são pontos negativos, que não só é a minha opinião, como também eu verifiquei que muita gente que tem a moto dentro dos grupos de WhatsApp, Facebook, comentam sobre isso. Então, o primeiro ponto negativo da moto que eu posso apontar é o banco. O banco da ANC tem uma densidade um pouco rígida. Funciona muito bem para passeios e pequenas viagens, mas passando 150 a 200 km é possível você se sentir bem. Depende muito de cada um, mas é possível você se sentir bem, a maioria reclama. Mas também vou deixar aqui uma solução para isso. A maioria que pensa em usar a moto para longas viagens, geralmente costumam mudar o banco para um banco de conforto. Ou então investe em almofadas de ar, enfim, existem várias almofadas no mercado que podem atender a demanda. O segundo ponto para mim que é negativo na moto, para longas viagens, é a bolha pequena. Essa bolha não é ajustável, da ANC, a bolha padrão dela, eu mesmo já mudei a minha. Então, para longas viagens, você sente aquele vento fixo no capacete e você fica com dores no pescoço. Então, eu aconselho a quem for comprar ANC e mudar a bolha para uma bolha mais aerodinâmica, uma bolha maior, ou então comprar um defretor. O terceiro ponto que, para longas viagens, eu considero um ponto bem negativo, eu nem aconselho tanto assim você viajar à noite, mas o terceiro ponto é o seu farol. O farol da ANC, ele não existe à noite para longas viagens, é um perigo e em algum momento específico, se você necessitar circular à noite, você pode passar um perrengue muito grande. Porque quem está em longas viagens, geralmente tem garupa, geralmente tem mala, e a frente da ANC parece que levanta, e o farol normal, ele passa a iluminar como se fosse farol alto, só que na árvore. E para a solução desse caso, eu aconselho a compra de farols auxiliares, que nem é permitido, e para você homologar é muito difícil, mas, ou outro conselho que eu dou é não circular à noite, mas, se isso acontecer, você vai passar um perrengue grande. O quarto ponto, que é negativo na moto, que não é exclusividade dela, outras concorrentes delas também, é bem similar, já conversei com vários colegas que têm, por exemplo, o Testron, é que é uma moto baixa. E, certamente, se você não tomar cuidado, você pode expor o seu cárter ali, batendo ele em um quebra-mola ou uma pedra. Então, a solução para isso é você proteger, colocar um protetor de cárter, o que vai fazer com que a moto bata muito mais vezes, o que vai diminuir em um, dois centímetros. Ou, então, você suspender a moto, que é uma outra solução fácil e simples, também não é caro. Você compra o Dog Boni e instala nela, você consegue suspender três a cinco centímetros. É uma solução fácil e barata, porém, é uma adaptação e, com certeza, muda um pouco da ciclística da moto. O quinto item, na minha opinião, também é um pouco pesado para quem faz de longas viagens, é a própria suspensão da moto. Por quê? A suspensão da moto, ela não é aquela suspensão maravilhosa, embora você olhe para a moto e tenha aquela impressão de uma moto treio, né? Ela tem uma altura razoável do solo, só que ela, de longe, de longe, passa longe de uma suspensão de uma moto treio. Então, além dela ser baixa, junto com o pneu dela, a área 17, a suspensão dela também é dura. Inclusive, eu falei isso no ponto positivo dela de ciclística, né? Então, como ela é boa de curva, porque ela tem uma suspensão adequada, essa suspensão seria dura para você fazer viagens com garupa e peso. O que acontece é que mesmo que você realize o ajuste para a posição máxima, ela fica dura demais, e se você tentar ajustar por menos com o peso, ela dá fim de curso. Esse quinto item, pessoal, é discutível, tá? Isso aí não é unânime, não. Isso aí vai depender muito do tipo de terreno que você vai andar, do peso, do garupa, do piloto, associado ao peso que ele leva junto com o garupa. E a questão do bônus, pessoal, em relação à moto atual, é que, pelo que eu li, ela vem com uma eletrônica maravilhosa, o câmbio DCT de dupla embreagem, vem com modificação de farol, mas, apesar disso tudo, ela não vem na versão, por exemplo, manual, ela não vem com embreagem deslizante, ela não vai vir com suspensão invertida igual a CBX, a nova CBX que também vem a partir de 2023, ela não vem com duplo disco de freio dianteiro, conforme a nova CBX também tem, ela não vem com coisas simples, que poderia vir como apoio de celular, isso aí seria uma coisa interessante, ela não vem com um pequeno detalhe como tomada de 12 volts. Essas pequenas modificações que eu falei, pessoal, na minha opinião, ele varia muito o padrão da moto, eu até entendo que, de repente, também ele varia muito o preço. A moto já é excelente, com essas pequenas modificações que a versão de cilindrada menor possui, e ela não possui nem na próxima versão, eu acho que são pequenos detalhes que a dona Ronda poderia modificar na moto, ou poderia trazer como uma versão, que você optasse de colocar ou não. Isso aí é a minha opinião, eu não sou dono da verdade, com certeza tem coisas que eu bloqueio aqui, que você discorda, e tem coisas que você concorda. A maioria das coisas que eu falei, elas são balizadas pelos grupos de Facebook e WhatsApp, onde a maioria dos proprietários tem reclamações muito similares, e eu, depois de 30 mil quilômetros viajando o Brasil e afora, reparei que são pontos realmente fracos da moto, mas, conforme falei, não desmerecem a moto em nada. Forte abraço aí, valeu pela companhia até agora, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí